Você tem um deste? Sou louca pelo meu. Na verdade, adoro todas as minhas coisas. Já se perguntou de onde vem todas as coisas que compramos e pra onde vão quando nos desfazemos delas? Não conseguia deixar de pensar nisso, por isso quis saber mais sobre o assunto. E os livros diziam que as coisas se deslocam ao longo de um sistema. Da extração para a produção, para a distribuição, para o consumo e para o tratamento de lixo. Isso tudo se chama a economia de materiais. Bem, estudei um pouco mais. Eu passei 10 anos viajando pelo mundo atrás de pistas de onde vêm as nossas coisas e pra onde vão. E sabe o que eu descobri? Esta não é toda a história. Falta muita coisa nessa explicação. Em primeiro lugar, neste sistema parece que está tudo bem, sem problemas. Mas, na verdade, é um sistema em crise. Porque trata-se de um sistema linear. E nós vivemos num planeta finito. E não se pode gerir um sistema linear num planeta finito. Indefinidamente. Em todas as suas etapas, este sistema interage com o mundo real. A vida real não acontece numa página em branco. Interage com sociedades, culturas, economias, o ambiente. E durante as etapas, a vida vai se chocando contra seus limites. Limites que aqui não vemos porque o diagrama está incompleto. Então, voltemos atrás para preencher alguns espaços e ver o que falta. Uma das coisas mais importantes em falta são as pessoas. Sim, pessoas. As pessoas vivem e trabalham em todas as etapas desse sistema. Onde algumas são um pouco mais importantes que outras. Algumas têm maior poder de decisão. Quem são elas? Comecemos pelo governo. Meus amigos dizem que eu devia usar um tanque para simbolizar o governo. E isso é uma realidade em muitos países. E cada vez mais também no nosso. Afinal, mais de 50% dos nossos impostos vão para os militares. Mas vou usar uma pessoa para simbolizar o governo. Porque acredito nos valores e na visão de que o governo deve ser das pessoas, pelas pessoas, para as pessoas. A função do governo é olhar por nós, cuidar de nós. Esse é o seu trabalho. Depois, vem as corporações. O que leva as corporações para serem maiores que o governo é porque elas são maiores que o governo. Atualmente, entre as 100 maiores economias da Terra, 51 são corporações. À medida que as corporações foram crescendo, em tamanho e poder, assistimos a uma pequena mudança no governo. Como se estivessem mais preocupados com o bem-estar deles do que com o nosso. Muito bem. Então vejamos o que mais falta nessa imagem. Começaremos pela extração, que é uma palavra pomposa para exploração de recursos naturais. Que, por sua vez, é uma palavra pomposa para destruir o planeta. A verdade é que cortamos as árvores, arrebentamos as montanhas para extrair os metais, consumimos toda a água e exterminamos os animais. Aqui enfrentamos o nosso primeiro limite. Estamos ficando sem recursos naturais. Estamos utilizando demasiados materiais. Sei que isto pode ser difícil de ouvir, mas é a verdade. Por isso temos que lidar com isso. Durante apenas as três últimas décadas, foram consumidos 33% dos recursos naturais do planeta. Desapareceram. Cortamos, minamos, perfuramos e destruímos o planeta tão depressa que estamos debilitando a capacidade do planeta para sustentar o nosso modo de vida. Onde eu vivo, nos Estados Unidos, restamos menos de 4% da nossa floresta original. 40% dos cursos de água estão impróprios para o consumo. E o nosso problema não é apenas estarmos utilizando demasiados recursos, mas o fato de estarmos utilizando mais do que a nossa parte. Temos 5% da população mundial, mas usamos 30% dos recursos mundiais. Se todos consumissem ao ritmo dos Estados Unidos, precisaríamos de 3 a 5 planetas. E sabem uma coisa? Só temos um. Então, a resposta do meu país a essa limitação é simplesmente ir tomar dos outros. Este é o terceiro mundo, que alguém dirá tratar-se apenas de uma expressão para designar o local para onde foram as nossas matérias-primas. E o que é que acontece? A mesma coisa, destruição do local. 75% das zonas de pesca do planeta estão sendo exploradas ao máximo ou além da sua capacidade. Desapareceram 80% das florestas originais do planeta. Só na Amazônia perdemos 2 mil árvores por minuto. O equivalente a um campo de futebol por minuto. Então, e as pessoas que vivem aqui? Bem, de acordo com esses sujeitos, eles não são donos desses recursos. Mesmo que vivam lá há gerações. Não são donos dos meios de produção, nem compram muitas coisas. Nesse sistema, quem não possui nem compra muitas coisas, não tem valor. A seguir, as matérias-primas seguem para a produção, onde utilizamos energia para misturar químicos tóxicos com recursos naturais para produzir produtos contaminados com tóxicos. Há, atualmente, no comércio, mais de 100 mil químicos sintéticos. Apenas um punhado foi testado para avaliar o seu impacto na saúde. E nenhum foi testado em relação aos impactos sinérgicos na saúde. Ou seja, a interação com todos os outros químicos aos quais estamos expostos diariamente. Por isso, desconhecemos o impacto total deles na saúde e no ambiente. Mas sabemos uma coisa. Os tóxicos entram e saem. Enquanto continuarmos a introduzi-los nos nossos sistemas de produção industrial, continuaremos a inserir esses tóxicos nos produtos que levamos para nossas casas, trabalho e escolas, e claro, para nossos corpos. Como os BFRs, ou retardantes de incêndio à base de brometo, que tornam as coisas mais resistentes ao fogo, mas são super tóxicos. São neurotóxicos, ou seja, tóxicos para o cérebro. O que é que estamos fazendo usando esses químicos? Apesar disso, os usamos em nossos computadores, eletrodomésticos, sofás, colchões e até alguns travesseiros. Sim, pegamos nossos travesseiros, os revestimos com neurotoxinas, levamos para casa e dormimos por oito horas com eles. Não sei, mas acho que num país com tanto potencial, poderíamos ter uma maneira melhor de evitar que as cabeças peguem fogo à noite. Sabia que essas toxinas vão se acumulando ao longo da cadeia alimentar e se concentram nos nossos corpos? Sabe qual é o alimento do topo da cadeia alimentar com o nível mais elevado de químicos tóxicos? O leite materno. Isto significa que os menores membros das nossas sociedades, os nossos bebês, recebem as maiores doses de químicos tóxicos das suas vidas a partir do leite das suas mães. Não acha que há uma incrível violação? A amamentação deveria ser o mais importante ato humano de nutrição. Deveria ser algo sagrado e seguro. A amamentação continua a ser o melhor e as mães devem amamentar, mas nós deveríamos proteger esse ato. Eles deviam protegê-lo. Eu pensava que zelavam pelos nossos interesses. As pessoas que mais sofrem com esses produtos químicos são os trabalhadores das fábricas. Muitos são mulheres em idade reprodutiva, que trabalham com toxinas que afetam a gestação, carcinogênicos e muito mais. Agora eu pergunto, Que tipo de mulher em idade reprodutiva trabalharia no emprego deste, exposta a estas toxinas, a não ser uma mulher sem outra alternativa? Essa é uma das maravilhas.